Olá meninos, olá meninos mais, um vídeozinho de visita para a nossa alegria, é nóis que heróis, vamos nessa Vamos Curitiba, vamos Curitiba, só hoje, Pinheirinho Seque, hoje Pinheirinho Seque é nóis Vamos ver quem te encontra por aí, andei meio afastado da moto, tipo duas semanas sem andar, você é louco cachorreira O bagulho estava tenso para o meu lado, hoje estou em estilo motoboy, perdido até no gói, chama que é nóis Estava trabalhando direto de carro, carregando muito computador, a ideia é foda Olha, só as baterias estacionárias, top pra caralho Então, hoje estou com 4 PC aqui nas costas, são os Nucky né, os mini PC Mas eu estava com 8, 10, 12 esses dias véi, não dá pra andar de moto não, só de carro véi, puta que é pariu E daí Curitiba estava meio esquisito o tempo, não dá pra arriscar carregar o equipamento na bolsa aqui igual eu estou hoje Pra fazer a instalação Porra véi, estava foda, não é de carro Esse boto que era passando por mim, todo feliz Todo feliz, todo feliz, todo feliz, todo feliz, todo feliz, é nóis, que é nóis, é nóis, é nóis É nóis E aí motorista Motorista, motorista da fazenda em Rio Grande Não curtiu muito, não curtiu muito, é nóis, é nóis Olha o cavalinho vai Então, o bagulho estava louco véi, muita chuva, muito serviço, não dá pra andar de moto Caraca véi, duas semanas sem andar de moto Nossa língua, vai ser o canal não para com a nossa moto Não para, não para, não para não, não para, não para, não para não, nóis véi É que é bota do filmador, o resto é tico-tico no fulvai, entendeu O resto é motoboy de final de semana Ai que lima, põe no cu A gente vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem ter piedade Mas não sabe o meu grupinho lindo do WhatsApp com 28 pessoas 28 pessoinhas no meu WhatsApp Meus menininhos, gente boa A gente vai de um lado para o outro, sem ter piedade Vamos dizer que é a nossa esquerda Olha, eu adoro esses reduzidinhos dela Ae, estamos no caminho certo, vamos pegar a pedra do gusto, cair para o SIC Nossa, ali, você não furou o sinal Não furei o sinal, não furei o sinal Vai querer furar, passar risco Nós que heróis, ó Tá vendo ali no meio, pode ser água, mas pode ser uma misturinha de óleo A gente não passa por ali Mas é muito doido, velho Ó, se descercar do SIC em 8 minutos, 6 minutos, sei lá É nóis, velho É nóis é vida louca Nós anda de... Nossa, é motoboy, ó A moto tá toda suja Toda suja Vamos falar em dois meses sem lavar a moto Nossa Pra que lavar, velho Moto de trabalho Não é moto de final de semana Segura teu cu aí, é o Crosswalks Pô, velho Tem espaço pra caralho ali Quando eu trabalhava por aqui, ó Fazia minhas entregas Sempre tinha promoção de... De salgado com coca aqui Mas não é peça para os petrobras, não Mas tava assim, calma, velho No salgado e na coca Era feliz Não vai licita, eu disse, mal Mal Os caras são meio loucos, velho Coloca até no Americano na bagaça Curtiu, velho, Joãozinho Top pra caralho, hein Já tem espaço do Johnny, velho Segura pro meu O cachorro quer cagar, caralho Vocês não viram, mas eu vi Coitado do cachorro quer cagar Vamos nessa Que é uma besta É isso, galera, eu tô chegando aqui na bagaça Então até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau